Um beijo, minha neta querida, da sua avó Rita. Isso tá ficando raro. Carta de papel, escrita à mão, às vezes perfumada. Não faz muito tempo, essa era a única forma de receber notícia de alguém. Como demorava pra chegar. Até a pessoa receber a carta, até mandar a resposta, levava dias, né? Algumas ruas aqui que tinha carta, o carteiro passava, mas do resto não. Tinha que levar lá no correio, na Lapa, né? E era difícil. Eu acho que a carta demorava uns 20 dias, mais ou menos. Então eu tinha casado, lógico, com a minha esposa e fomos pra Poços de Calda. Aí eu mandei um telegrama urgente. Pra avisar que tinha que chegar tudo em ordem, né? Tudo bem. Nós passamos uma semana, cheguei em casa. Aí depois que eu cheguei, aí que chegou o telegrama. A comunicação existe desde que o homem passou a viver em sociedade. Os índios, por exemplo, usavam tambores e sinais de fumaça para avisar que o inimigo estava próximo e poderia atacar. Na Grécia Antiga, a notícia era dada até por mensageiro a pé. Como a história de um soldado grego que correu mais de 40 quilômetros pra levar uma notícia importante à cidade de Atenas. A Grécia tinha vencido a guerra da cidade de Maratona contra a Pérsia. Ele chegou, deu a notícia e caiu morto. Em homenagem ao herói, foi criada a Maratona Olímpica. Hoje, a prova tem a mesma distância que ele percorreu. 42 quilômetros e 195 metros. Na história dos meios de comunicação, o alemão Johann Gutenberg criou em 1440 a primeira prensa com letras móveis para imprimir jornais e livros. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, em 1455, em latim. O telégrafo foi criado em 1835 pelo americano Samuel Morse, que também inventou o código para transmitir as mensagens por sinais elétricos. Ele vai ler isso? Não, ele vai receber por escrito. Em 1876, o escocês Alexander Graham Bell conseguiu o registro de um aparelhinho que podia transmitir sons por meio de sinais elétricos, o telefone. Ele nem sonhava que, muito tempo depois, 5 bilhões de pessoas no mundo teriam um telefone portátil. O cientista italiano Guglielmo Marconi foi o inventor do rádio, um sistema que transporta a mensagem entre grandes distâncias através de ondas eletromagnéticas no espaço. No Brasil, o rádio foi utilizado, começou a ser utilizado com muita ênfase e com muita organização por Getúlio Vargas, um presidente populista que usava o rádio também para sensibilizar as massas, para passar para as massas um sentimento de Brasil e um sentimento de credibilidade ao pai dos pobres. Então, Getúlio Vargas fazia seus grandes discursos também, até em campos de futebol, transmitia esses discursos para toda a população brasileira através da Rádio Nacional e, com isso, ele criou, de alguma forma, junto com uma programação de lazer, de novelas, de música, de publicidade, de jingles e muita informação política. Ele acabou criando um sentimento muito interessante e nacional. Criou uma rádio que era o centro de tudo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tinha auditório, ela fazia transmissões, fazia transmissão esportiva, enfim, era o grande elemento de lazer da população brasileira. E é importante dizer que, nesses anos 30, 40, o rádio acaba indo para a sala de estar. O rádio acaba fazendo com que a indústria do entretenimento venha para a sala, para a casa das pessoas. Então, elas não têm mais que sair para ir no cinema, mas, no caso, com o rádio, a radionovela chegava em casa, a música, a transmissão esportiva, enfim, os discursos políticos faziam com que as pessoas pudessem se informar, se divertir dentro de casa. Um dia, a caixinha que só falava ganhou imagens. O mundo começou a entrar na nossa casa via satélite. A televisão inaugurou a Era Eletrônica e do Poder da Informação. Jogos Olímpicos de 1936, na Alemanha, foram transmitidos e deram destaque ao nazismo de Adolf Hitler. 20 de julho de 1969. O mundo viu pela televisão e ao vivo as imagens do primeiro homem a pisar na Lua. Era Neil Armstrong, o astronauta americano da missão Apolo 11. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou praticamente dividido. De um lado, a União Soviética, do outro lado, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, enfim. E iniciou-se não mais uma guerra de armas, mas uma guerra fria, através da propaganda e contra a propaganda ideológica. Toda vez que nós temos situações de conflitos, guerras importantes, existe o desenvolvimento de novas tecnologias nas várias áreas. Nada de comunicação, nada de armamento, enfim, nada de transporte. Então, as guerras, infelizmente, acabam impulsionando esse tipo de pesquisa, por uma necessidade de dar soluções rápidas. Na área de comunicação, muitas das soluções que nós temos hoje, veículos de comunicação, acabaram sendo pensados e desenvolvidos a partir de situações de guerra. O Sputnik, primeiro satélite artificial, foi lançado pela União Soviética em 1957. Hoje, a órbita da Terra é ocupada por cerca de 2.700 satélites para transmitir telecomunicações, mapear cidades, observar o meio ambiente e prever as mudanças de clima, entre outras funções. Todas essas informações via satélite hoje passam por qualquer computador. Esse aparelho revolucionário foi uma ideia desenvolvida desde os anos 20 do século passado. Em 1946, o computador ENIAC, criado por cientistas norte-americanos, era mil vezes mais rápido que os anteriores, mas pesava 30 toneladas. O computador veio substituir as antigas calculadoras mecânicas. Ele teve um grande impulso no seu desenvolvimento durante a Segunda Guerra, para ajudar a cálculo de trajetória de balas, de foguetes, de coisas desse tipo. Mas, devido à versatilidade que o equipamento apresentava, rapidamente migrou para aplicações comerciais e depois para aplicações genéricas. O microcomputador, para uso individual, apareceu em 1975. Atualmente, o computador, na verdade, entrou dentro dos equipamentos em geral. Então, o seu microondas tem um computador lá dentro, a sua televisão tem um microcomputador lá dentro, o seu telefone tem um microcomputador lá dentro. Então, o computador, de alguma forma, contaminou, para o bem, todos os equipamentos de nosso uso geral. E como esses equipamentos tendem a falar entre si, esses equipamentos, em breve, estarão todos conectados, como já acontece com as pessoas via redes, tipo internet. Então, o computador é, digamos, a nossa ligação, tanto no mundo humano, onde as pessoas se comunicam, como no mundo das máquinas. Com toda essa tecnologia conquistada, toda a informação rápida que temos, que mundo nós ainda queremos ter? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto